Aos dedos de Deus Passa, que às vezes falei, meu Deus, não vou aguentar Mesmo falho e tão pequeno eu sou Se importa tanto comigo E às vezes me encontro no Teu silêncio Porque é no Teu tempo pra terminar E confirmar a minha história Não tenho palavras pra expressar Só quero ser fiel a Ti E agradecer, valeu a pena esperar E descansar somente em Ti Aos dedos de Deus Tudo mudou Aos dedos de Deus Lindos planos formou Aos dedos de Deus Ele me escolheu Mudou minha história Até hoje em novo eu sou Não tenho palavras pra expressar Só quero ser fiel a Ti E agradecer, valeu a pena esperar E descansar somente em Ti Aos dedos de Deus Aos dedos de Deus Tudo mudou Aos dedos de Deus Lindos planos formou Aos dedos de Deus Ele me escolheu Mudou minha história Hoje em novo eu sou Hoje em novo eu sou Aos dedos de Deus Aos dedos de Deus Tudo mudou Aos dedos de Deus Lindos planos formou Aos dedos de Deus Ele me escolheu Mudou minha história Hoje em novo eu sou Aos dedos de Deus Tudo mudou Aos dedos de Deus Lindos planos formou Lindos planos formou Aos dedos de Deus Ele me escolheu Mudou minha história Hoje em novo eu sou Aos dedos de Deus Tudo mudou Aos dedos de Deus Lindos planos formou Aos dedos de Deus Ele me escolheu Mudou minha história Mudou minha história Hoje em novo eu sou Mudou minha história Mudou minha história Mudou minha história Mudou minha história Hoje em novo eu sou Mudou minha história Mudou minha história Hoje em novo eu sou Mudou minha história